Fala galera, beleza? Central Multimídia Smart 9 polegadas no Fusion V6, tá? Esse aqui é aquela versão V6, então a gente já utilizou o sistema original do veículo, né? No qual não elimina o som original, aquela qualidade do som original que vem nesse carro. Então já habilita o modo original, né? Utiliza-se ali o som original do carro, não desabilita o aparelho. Então você tem acesso aí ao aparelho, a qualidade que realmente o carro traz aí com o sistema Sony, né? E a central da Clarion, beleza? Aqui a gente colocou hoje o sistema Android, né? A central com vários aplicativos, né? Você pode baixar Z-Link, YouTuber, tudo na central através do Play Store. Tem CarPlay, Android Auto, né? Pra você que tá querendo utilizar aí o Android Auto ou o CarPlay na central. Também essa aqui já tem acesso, tranquilo? Sistema de rádio aí no FM, sistema de vídeos liberados em movimento. É uma central bem tecnológica aí, ganhando... O carro ficou bem bacana em relação à tecnologia aí. Ganhou bastante coisa, tranquilo? Qualquer coisa, é só falar com a gente aí. Valeu!